Algumas mudanças de atribuições da Polícia Civil no Amapá foram revistas para o melhor atendimento à população, entre elas o funcionamento de fato da terceira delegacia de polícia que vai atender fraudes eletrônicas. E para trazer mais detalhes sobre esse trabalho, eu vou conversar com o delegado-geral de Polícia Civil, César Vieira. Delegado, algumas mudanças necessárias justamente para oferecer um atendimento melhor à população. A gente vai começar então pelo funcionamento dessa terceira delegacia de polícia que vem atender aí um crime que cresceu muito no estado do Amapá. Exatamente. Primeiramente buscando uma evolução dos trabalhos da Polícia Civil para um melhor atendimento da população. Sabemos que é uma demanda muito grande, ela vem realmente trazendo um prejuízo enorme à sociedade. São crimes que demandam uma investigação muito complexa e específica, realmente voltada ao mundo virtual. Essa unidade policial hoje, ela passa a ter essa atribuição, a investigação desses crimes, da autoria e imatralidade, das fraudes eletrônicas. A população, ela vai passar a ter uma unidade especializada da Polícia Civil no estado do Amapá para buscar realmente esse tipo de apuração, fazendo frente a essa demanda que tem causado realmente um transtorno muito grande. São estelionatos praticados. Sim, são estelionatos praticados, o golpe do PIX, pelo e-mail, através das redes sociais, que causa realmente um prejuízo muito grande. E pelo fato dos autores dificilmente estarem aqui na região, aqui dentro do estado, via de regra eles estão fora do estado, em penitenciárias, ou então grupos criminosos que migraram para essa atividade lucrativa. Então, a gente passa hoje a contar com um conhecimento específico dentro da Polícia Civil para esse enfrentamento. Essa delegacia já está em funcionamento? Isso. Inicia hoje a atividade, a unidade policial hoje com efetivo, próprio, capacitado, passaram por um treinamento, uma capacitação, e hoje já iniciam essa atividade, trazendo a responsabilidade para a terceira DP, tirando, inclusive, das unidades de bairro essa sobrecarga. Sabemos que o conhecimento específico, essa atividade, ela é muito, é complexa realmente, e isso acabava trazendo, assim, uma grande demanda para as unidades de bairro, deixando, inclusive, até de atender outras demandas necessárias ali na região, na localização de cada unidade policial. Agora, outra mudança também em relação aos crimes de desaparecimento de pessoas e também o roubo a transeunte, que acontece com frequência. Exato. São situações distintas ao desaparecimento de pessoas, passa a ser tratado pela delegacia especializada, na DECIP, tratando de uma investigação mais avançada, mais aprofundada e mais concentrada ali para se ter ali um resultado correto da investigação em termos de localização ou o esclarecimento do desaparecimento de alguma pessoa. E o registro de roubo a transeunte? O roubo a transeunte, ele passa a ter uma atribuição nas delegacias de bairro, setorizando, assim, digamos, as equipes de investigações em cada unidade policial, tendo conhecimento do seu local de trabalho, da sua região, passa a ser mais fácil essa atividade de localização dessas pessoas que praticam esses roubos a transeunte, que são os pedestres ali nas regiões dos bairros, que são vítimas desses crimes. E as delegacias de bairro, tendo esse contato mais próximo, acaba tendo uma facilidade maior para esse enfrentamento. A delegacia de meio ambiente também passa por mudança no atendimento. Exato. A delegacia de meio ambiente, tendo uma atribuição a nível estadual, com crimes realmente graves, como temos visto aí os crimes ambientais, os incêndios na floresta amazônica, temos os garimpos ilegais, temos situações de desmatamentos, enfim. Esses crimes, eles precisavam realmente de uma atenção maior e pela sobrecarga que se tinha na delegacia especializada, não se tinha esse foco de investigação. E hoje já passa com esse avanço nas atribuições das unidades, a título de exemplo, maus-tratos animais. É um crime também que demanda uma atenção muito grande. Os maus-tratos animais hoje passam a ser apurados nas unidades de bairro, para ter aquela concentração mais pulverizada, e fica fracionada ali, cada bairro tem uma dinâmica de conhecimento através das equipes de investigação. E a situação em si, da complexidade e o aprofundamento das investigações a nível estadual com relação a crimes ambientais, passa a ser o foco da delegacia do meio ambiente. Então, delegado, a ideia é fortalecer o atendimento de roubo a transeuntes e também maus-tratos a animais nas delegacias de bairro da capital. Exato, justamente pelo contato mais próximo das equipes de investigação, sabendo que nós temos pessoas, temos um efetivo capacitado nas delegacias de bairro, com equipes realmente dispostas a fazer esse enfrentamento, esse atendimento à população, e quem ganha realmente é a sociedade amapaense com essa evolução da polícia civil. Muito obrigada, delegado, pelos detalhes. E a terceira delegacia de polícia, que passa a funcionar para atender crimes de fraudes eletrônicas, o atendimento está acontecendo no CIOSP do bairro Pacoval.